É, não é, depois, enfim, algumas mulheres. Por exemplo, Balzac, Balzequiana, é uma gíria. Foi criada numa música popular, por mim, pelo Wilson. Vamos ver se está no dicionário do Aurélio, é capaz de montar. Mas todo mundo identifica uma mulher depois dos 30, por Balzequiana. É, Balzequiana, não quero broto, não quero, não quero não. Não sou garoto pra viver só de ilusão. Sete dias na semana eu preciso ver minha Balzequiana. Depois tem a segunda parte. O francês sabe escolher, por isso ele não quer qualquer mulher. Papai Balzac já dizia, Paris inteiro repetia. Balzac tirou na finta mulher só depois dos 30. Então ficou identificada a mulher depois dos 30, Balzequiana. e tal e tal, pra quem não gosta, pra quem não gosta, mas o broto é que era o tal e tal.